Beija a flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão quem dera Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar o CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? E é você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa, não demora que eu tô com pressa E é só você que me interessa, faz o tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tu se arremessa, não demora que eu tô com pressa Beija a flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão quem dera Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar o CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? Beijo, listen, baby, girl, you the one I could see you going up, taking off like a rocket We was nothing, now we poppin' On my way Shawty, you keep running through my brain Drop the pin, you know I'm on the way How you feel so good, I can't explain Bring me to a present, time and place Baby girl, you moving like Beyonce Baby girl, your body like vanilla Excuse me, what's your name? Is it Rebecca? Rebecca Beija a flor que toca o terror e me refresca o cheiro dela Meu senhor, isso não é amor, é apenas tesão quem dera Combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar o CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? Baby girl, you moving like Beyonce Baby girl, your body like vanilla Excuse me, what's your name? Is it Rebecca? Rebecca Não demora que eu tô com pressa, Rebecca E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Sou me jogado se arremessa Não demora que eu tô com pressa, Rebecca Não demora que eu tô com pressa, Rebecca On my way Shouty, you keep running through my brain Drop that pin, you know I'm wanna wait How you feel so good, I can't explain Bring me to a present, time and place Baby girl, you moving like Beyonce Baby girl, your body like vanilla Excuse me, what's your name? Is it Rebecca? Rebecca Beija a flor Que toca o terror E me refresca o cheiro dela Meu senhor Isso não é amor, é apenas tesão